Em Ti, ó Deus, minha vida Com o pincel de um grande pintor Desei no seio da alma O símbolo do Teu amor Faça da minha história Um quadro lindo de se ver E mostrei aos meus inimigos Que eu nasci pra vencer Foram as folhas A minha alma é como as folhas nas Tuas mãos Eu Te amarei Onde estiver Tu és o guia dos meus pés Sei que Tu não me deixarás Pois Tu és Deus Na minha vida São grandes as minhas fraquezas Pois sou feito de carne aqui Choro por não ser perfeito Pois Tu me desenhaste assim Sei, ó Deus, da minha vida Que Deus prana é me fazer feliz Só não me deixe sozinho Seja meu amigo aqui Foram as folhas Foram as folhas Foram as folhas Eu Te amarei Onde estiver Onde estiver Tu és o guia dos meus pés Tu és o guia dos meus pés Sei que Tu não me deixarás Pois Tu és Deus Na minha vida Eu Te amarei Eu Te amarei Onde estiver Tu és o guia dos meus pés Sei que Tu não me deixarás Pois Tu és Deus Na minha vida Na minha vida Eu Te amarei 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 Eu Te amarei